E se você está acompanhando a série Não é TV, no site nãoetv.com.br Eu sou o Juliano, estou aqui meio sem graça, no espaço público, esse é o Shopping Bourbon A intenção era ir para ali para o outro lado da rua, que é o SESC Pompeia Vlogagem primeira, feita completamente de improviso, depois vai ser editada, óbvio É engraçado que eu tinha um monte de coisa para falar enquanto eu estava indo para cá Daí eu ligo a câmera e essas coisas desaparecem, estou preocupado também com a minha altura Estou imaginando que estou saindo um pouco de quadro aí A proposta toda não é passar um conhecimento, essa não é a meta É experimentar publicamente um projeto, e o projeto é falar sobre vlogagem E partindo dessa experiência, de que a gente conhece muito se submetendo a Não quero que isso seja uma experiência teórica, eu quero oferecer para quem tiver interesse nesse assunto A oportunidade de ver alguém passando por esse experimento E registrando as suas dificuldades, registrando as alegrias, quando acertar, quando as coisas saírem bem Estou um pouco tenso com essa história toda O projeto foi aprovado na semana passada, daí demorou alguns dias para acontecerem os trâmites bancários Daí o início foi sexta-feira, sexta-feira eu corri para fazer o primeiro vídeo de fato Primeiro vídeo sobre essa história toda do YouTube Ficou pronto tarde, super tarde Daí na hora que eu subi, fui ver que tinha um problema no áudio Desci na sexta de fazer isso, fui fazer no sábado Daí só ficou pronto no sábado Então estou um pouco ansioso com essa história de começar Tenho meu nome em jogo Porque eu quero fazer um negócio bacana Porque eu quero prestar atenção nas minúcias todas Para que não adianta só ficar fazendo Isso tem que chegar Então o site foi bacana, mas ainda assim Eu tenho a impressão que eu vou precisar azeitar outros canais de comunicação Como o Facebook, como o RSS, envio por e-mail, etc Para que faça sentido E facilite a vida de quem quiser participar Então é isso Juliano Spire, direto do Shopping Bourbon Aqui da Pompeia Cru não é TV E se derrubou o RSS E se derrubou o RSS E se derrubou o RSS Obrigado.